Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Queria esquecer da vida e começar tudo de novo Pois é, e agora? Quem é essa? Que brincadeira de mau gosto é essa? Que armação é essa? Mano, eu não acredito Alô? É você Não, não, que na verdade eu achei um número Eu achei um número do lado Não, não, eu nunca fui aí Eu nunca fui aí Não, não, eu nunca fui aí Esse lugar Eu conheço esse lugar, eu já sonhei com isso Ou não Você? Não era sonho Eu nunca fui aí Transcrição e Legendas Pedro Negri